Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte deste programa. Concluiremos hoje a meditação sobre o tratado prático dos vícios e das virtudes da Beata Maria Conchita. Agradeço a irmã Tereza, do Instituto Obra de Maternidade, lá do Sítio Bom Jesus, município de São João da Aliança, que me ofertou essa obra que eu não conhecia. Então a conclusão da obra é as últimas palavras de Jesus. Jesus, cumpri o que prometi, que as almas agradeçam esse grande benefício da minha bondade e façam proveito para sua perfeição espiritual e para dar-me glória. Muita glória receberá o meu coração por intermédio deste tratado. A cruz triunfará, a dor reinará para a expiação dos vícios e o triunfo das virtudes sólidas e verdadeiras. Grande impulso receberá a vida espiritual e interior, por meio do conhecimento dessa grande graça e da minha eterna e infinita misericórdia. Graças a Maria e a sua poderosa intercessão, o céu inclinou-se e meus favores se derramaram no mundo para o seu bem e o seu proveito espiritual. Dá-lhe graças, que o universo inteiro se dobre diante de seus pés virginais, que ela acuda às almas, quão poderosa ela é para sustentá-las e ajudá-las em seus trabalhos de arrancar vícios e plantar virtudes. Louvai-me e sacrificai-vos em ações de graça. Alegrai-vos, pois minhas promessas serão cumpridas. A cruz triunfará e a dor reinará salvando as almas e dando-me glória. A cruz salvará o mundo corrupto e fará brilhar a luz no caminho espiritual, tão tristemente relaxado e retorcido. A cruz abraçará as almas tíbias e despertará os pecadores que dormem num sono funesto de seus erros e desvios. A cruz renovará as comunidades religiosas, fortalecerá a oração débil e formará o intrépito esquadrão dos meus soldados. Mas graças a quê? Graças ao que acabo de dizer, graças a este tratado sobre as virtudes e os vícios, derrotando estes e praticando aqueles. Quando os instrumentos que eu uso conformar-se-ão à minha vontade, abandonando-se em minhas mãos divinas, minhas obras não serão truncadas e minha bondade proporcionará os meios para a realização de meus planos eternos. Muito grande é a obra da cruz. A dor é a felicidade da terra, mas isso ainda fica desconhecido às almas. Já é tempo de que se conheça esse precioso tesouro por tanto tempo escondido e tão temido por Satanás. O esquadrão da cruz será o esquadrão da dor, isto é, o esquadrão do real, verdadeira e única felicidade. Que se rompa o véu e cesse tão lastimável engano, que se renove toda a terra, já que a felicidade e a paz, tão desejadas pelos homens, estão escondidas no único lugar onde podem encontrar-se na cruz. Pela cruz, sobe-se até o meu coração, centro de toda paz, felicidade. Mas para percorrer este caminho estreito e espinhoso, necessitam-se as virtudes, sua luz e sua presença. Que trema o inferno e triunfe a cruz por meio das virtudes. Que fuja Satanás ao ser atacado e destruído nas almas, o império dos vícios e das paixões. Aqui tem as almas os dois caminhos que forçosamente devem compreender, o das virtudes ou dos vícios. O primeiro conduzi-las-á à doce cruz e logo ao meu coração, que é o céu. O segundo conduzi-las-á à cruz amarga, que por sua vez conduz ao pecado e aos remorsos, e mais tarde à impenitência final, e dali a uma desgraçada e terrível eternidade. Que as almas abram os olhos, que se detenham a considerar o que fazem, o caminho que tomam e o fim para o qual se inclinam, e olhem para a cruz e que se abraçam a ela. Quero dor e pureza, dos quais meu coração está sedento para placar a justiça divina. Meu coração quer que vos salvais, meu coração vos ama e com muita ternura. Dói-me e muito que vós pecais. O Senhor, muito comovido e cheio de amor pela humanidade culpada, diz isto, com boa vontade, voltaria eu ao Calvário pelo vosso bem. Quero que o mundo se converta, e quero que os que se dizem meus estejam puros e purificados. Tenho fome de amor e sacrifício. Quero que impere nas almas o Espírito Santo, do qual se faz tão pouco caso, mas que é o fogo eterno de toda a luz e de todo o bem. Desejo almas puras e amantes da cruz. Dileto ouvinte, encerramos esse conjunto longo de meditações sobre esse tratado. Fica para nós nesta conclusão, esta palavra firme do tratado. Quero, palavra de Jesus a Conchita, Quero que arranque os vícios e plante as virtudes. Quero que todos abracem a cruz. Aqui nós temos o fulcro central da nossa vida católica. Eu sei que muitas pessoas abominam, na nossa igreja, em nossos dias, inclusive sacerdotes, abominam essas reflexões. Porque eles querem falar de ecologia, querem falar de coisas superficiais, de bobagens, de conceitos vagos, estranhos, débeis e estéreis, deixados por uma teologia vesga, uma teologia arrolha, uma teologia fútil, que não ajuda a entrar no mistério. Ou nós recordemos e abracemos os preceitos antigos e tão novos da igreja, ou nós vamos colaborar com a nossa frieza, com a nossa insensibilidade, com a nossa falta de sacralidade, com o definhamento das nossas paróquias e comunidades. Os tempos são difíceis. Os tempos são de grande desastre humano. Você que não acredita na nova ordem mundial, você que não acredita nesta proposta do demônio de destruir a fé e destruir as famílias, você precisa estudar mais. E precisa estudar a influência desse nefando mistério de iniquidade dentro de nós, dentro da igreja, dentro das nossas comunidades. O tempo é de busca de salvação, de busca dos remédios e os meios necessários para a nossa salvação. Mas muita gente na igreja não acredita mais no céu, não acredita mais na salvação, não acredita mais na presença real de Jesus na Eucaristia e nos sacramentos, já não crê na Bíblia como palavra de Deus, porque estão embebidos pela apostasia deste século. Que a Beata Conchita interceda por nós, para que na humildade dos nossos corações possamos abraçar a cruz, viver as virtudes e empreender um apostolado de salvação das almas. Não tenha medo de abraçar as verdades da fé e de morrer por elas. Assim seja. Amém. Aclamação ao Santo Evangelho da Missa de hoje nos apresenta o versículo 16 do capítulo 15 de João, quando Jesus nos incita com esta palavra Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. É uma palavra muito vivaz que nosso Senhor dá para você, prezado ouvinte. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos batizados e nós somos chamados a produzir frutos sazonados de fé, de testemunho, neste mundo cada vez mais cadavérico, um mundo que se ilude pela ideologia, um mundo que vai morrendo cada vez mais nas pessoas que o compõem. A imoralidade, o desprezo para com a obra de Deus vai solapando a vida da nossa igreja. Os maus sacerdotes, os sacerdotes que infelizmente não foram evangelizados, não fizeram a experiência de Deus e do mistério e atuam como meros profissionais do sagrado, esvaziam a igreja, fere a piedade e destrói tudo de bom que nós temos. Que Deus nos livre disso. Que nós possamos rezar mais pelos nossos seminaristas e que estes, no seminário, aprofundem a fé, o amor ao mistério, a prática do bem, a prática das virtudes, renunciando aos vícios e aceitando a força de Jesus, a graça de Deus que nos move no caminho do bem. Ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Ninguém é capaz de viver as virtudes sem a graça de Deus. Que este tratado que nós meditamos aqui exaustiva e cansativamente possa nos ajudar a olhar para frente. Vamos salvar a nossa fé, salvar a igreja. Vamos empenhar pelo bem e não vamos ouvir a voz do estranho que fala através de pessoas que querem destruir a nossa fé católica a partir de dentro da igreja, porque perderam a noção do sagrado, a noção de santidade e enveredaram pelo caminho da apostasia da fé. Senhor nosso Deus, nos dê a alegria de ser católicos, cristãos de verdade, que vivam bem o estado de vida ao qual Deus nos chamou, ao sacerdócio, à vida religiosa, à vida matrimonial. Dai-nos, Senhor, a coragem da fé para romper com os esquemas do mundo, da apostasia, das misérias e de toda tentação de desprezo para com Deus. Ajude-nos, Senhor, nesse caminho de fé e de santidade a cumprir as nossas obrigações antes que o mundo passe, antes que o tempo termine. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.